Porto Rico Afoga-te no oceano Um furacão anti-rebente Só para o vento mata gente Fujam dessa ilha Revolução guerrilha Tropical pindérica Eu emigrei para a América Nova Iorque Fiquei Histérica Gosto da vida na América É boa vida na América A liberdade na América Atraso as claves na América Trabalho e pouco sossego Na terra que nunca para Mas se quiseres um emprego Levas-te com a porta na cara Há muitos craques na América Em Cadillacs na América Eu já sou parte da América Doce num parto na América Venho da terra de fome Onde ninguém tinha nada Aqui toda a gente come Sei que seja uma facada Tudo tem brilho na América Mão num gatilho na América A vida é magia na América Faz pontaria para a América Mão num gatilho na América Mão num gatilho na América Vivemos em liberdade Furgindo da autoridade É fácil termos contrato Os veras vão levar prato Há vigaristas na América Tem mafiosos na América Balas e tiros na América Vim à conquista da América Vou voltar para Porto Rico Vai regressar ao passado E igual povo que fico Fugiram todos a nado Vim à conquista da América A conquista da América A conquista da América Obrigado.